MÚSICA 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 A Cidade do Renato do Rio É a saída daquele tempo Isso vem às pessoas A saúde do Covid Aqui, a senhora Zulay está uma pessoa que já tem algum ano que é na residência de forma vivazos junto com sua família que vem na Corsou. Mas por algum motivo, ela vai em Venezuela e vem na Corsou e vem na Corsou. A ver nossa senhora Zulay, depois de 7 de lunes, ela já chega a Corsou. Assim, a MSB contamos como ela já assim sobreviver na Venezuela, sem sozinho, sem entrada, sem trabalho, sem nada. Minhas filhas menores tiveram seu passaporte vencido. Para os trâmites aqui em Corsou de Permissologia, precisamos ter os venezuelanos o passaporte vigente. Fui a buscar a renovação dos passaportes de meus filhos, meus filhos tiveram o passaporte vencido. Tive que fazer o trâmite de prórroga em Venezuela. Uma vez que me confirmaram que seus passaportes já estavam listos, viajé a Venezuela a buscar as prórrogas. Lleguei a Venezuela o dia 13 e o mesmo dia 13, na tarde, dictaram o cierre total por a pandemia. Eu viajé o dia 12 de março, viajé a Bogotá. Desde Bogotá, o 13, consegui voo a Venezuela. Con retorno a Bogotá novamente, o 24 de março. E retorno a Curacao, o 26 de março. Quando cheguei a Venezuela, não havia gas. Estive quase 4 meses sem gas, até que consegui conseguir gas em uma oportunidade. Já que não havia gas, tínhamos que optar por cozinhas de corrente. Mas a corrente também falava, entende? O dia que não havia corrente, tínhamos que esperar, simplesmente esperar até que chegasse a corrente para poder cozinhar. Algo assim. Com respeito a gasolina, Eu acho que pude sair de gasolina 3 ou 4 vezes, enquanto estive lá. Porque foi muito difícil. É muito difícil o tema da gasolina. Não há gasolina. Estudiei muitas possibilidades de sair de Venezuela, seja por Colômbia, que era o mais... A possibilidade que tinha mais perto era viajar a Colômbia. Mas ao momento também cerraram as fronteiras via terrestre por Colômbia. E não achávamos como fazer. Realmente não... Não pudimos fazer mais nada. Em desespero, já que meus filhos estavam aqui. Eu viajé sola. Tenho 3 filhos, entre os quais o filho tinha 7 anos. Estudiava. Minha filha. Os 3 estudiavam. Não se pode. No momento foi muito desesperante, mas pensei que pronto íamos ter uma solução, entende? Como você fez? Você está lá? Não tem trabalho? Não tem entrada? Como fez para comer, etc? Obrigado a Deus. De verdade, conto com uma série de pessoas aqui que se abocaram, que estiveram muito pendentes de tudo. De tudo que meus filhos precisavam. Uma ajuda de parte de minha amiga. Sempre estive comigo em todo momento. Mariana aí. Eu, ela... Ela chamava todos os dias, cada rato. Qualquer coisa que precisava para os filhos. Me lo inscribieron nos paquetes de comida. Eles faziam chegar as comidas a casa. Muita gente. Muita gente. Tengo uma irmã aqui que também estuvo pendente de eles. Ela se levou a casa. Pendente de ajudá-los com a comida. Pois... De verdade que... Por esse lado, tive muita ajuda. De muitas pessoas aqui. De verdade que... Estuvieron pendentes de cada... Cada situação que eles viviam aqui. E... Depois... O mais difícil... Que pude vir... Foi quando... O primeiro de setembro... Minha me mandou um mensagem... Diciendome que... Tenia os sintomas do Covid. Quando ela me disse isso... Inmediatamente... Em... Me refugie... Em Mariana novamente. E ela me disse... Tranquila... Eu vou resolver... Eu vou buscar a maneira de que lhe façam os examens. Se lhe fez a prova. Ela me disse... Mamã... Salí positivo. Que escolheu esse sentimento? Foi muito... De verdade que... Foi algo para mim... Em momento não tinha que ser... Desesperada porque... Eu estava na escola... Meu filho... Atravésando essa enfermidade... Meu filho teve problemas com seus riñones desde criança... Tenia um medo grande de que... Meu filho fosse... Infectado... Ela me disse... Maria me disse... Tinha algum criança que seja paciente renal? Eu digo... Si, Maria... Meu filho nasceu com uma... Dilatación em um riñón... E desde criança ele está fazendo o seguimento, já ele está recuperado, mas seus riões estão tratados, né? Meu outro filho tem 18 anos, por mais jovem que este, minha filha, eu sou asmática, não sabia como ia ser essa enfermeira em minha filha E quando um dizem Covid, um pensa o pior, foi muito desesperante, eu o único que fiz era chamar, chamar, chamar a Mariana Llami a a doctora de Salopatur, em seguida eles se abocaram, suas medicinas, todo, Salopatur se comunicava com Mariana Mariana venia a trazer suas medicinas constantemente, estava pendente de sua comida, outras amigas estavam pendentes de trazer suas sopas Tudo o que ela ia precisar, em seguida eles nos isolaram, os outros nos isolaram, estiveram isolados um mês e cinco dias Mas milagrosamente não lhe dieron Covid a as duas horas? Não, milagrosamente, em seguida se lhe fez Salopatur, todos os examens aos dois filhos e ao meu filho Que estava, havia tido contacto com ela e nenhum deles, graças a Deus, haviam salido positivos Você passou sete meses lá em Venezuela, como você fez para comer, para sobrevivir esses sete meses? Wow, graças a Deus, em Venezuela tenho mais família, tenho minha mãe, tenho irmãos Bom, entre todos, como família nos unimos e, bom, um ajudava ao outro, como dizem Eles estavam pendentes da comida em muitos momentos, desde aqui, me ajudavam lá em Venezuela também Ou seja, houve muita, muita união, se pode dizer, de parte de meus familiares e, bom, eu sou estilista profissional, trabalho com peluqueria Eu comecei a fazer uns que outros trabalhos para poder... Tener algo de entrada? Sim, para ter algo mais de entrada E minha família já também, pois, estiveram pendentes de tudo De tudo, mas foi difícil Foi muito difícil porque... Houve dias em que... Já... Um... Não, não, não sabe... Não, não tem entrada... Não há um trabalho... Como quem diz, então... Já... E... E você já estava lá, tinha algo de entrada, mas seus filhos... Não, graças a Deus, há pessoas aqui que estavam pendentes de isso... De seus pagos... E... E... De tudo, tudo o que eles tinham... Para cubrir seus gastos aqui, como tal, pois, me entende? Eles passaram tranquilo? Sim... Eles estuvieron... Eh... Hay uma pessoa aqui, muito especial, que... Estuvo pendente dos pagos de... De... De os gastos... Me entende? De casa... De... De seus gastos que eles tinham aqui... Para a comida... Más, a ajuda que chegou... E tudo o demás, pois, me entende? Passaram os sete meses, e eles disseram que... Finalmente, tem uma fecha que poderia voltar aqui... Com sua família, seus filhos... Que era esse sentimento? Wow... Para nós... Isso foi como uma decisão de Deus, em realidade... Porque... Como que vimos... A luz... Al final do túnel, não? Se você poderia dar um mensagem... A... Seis paisanos... Ou qualquer pessoa que... Está passando... Esta temporada difícil... Que está lá em seu país... Ou no coração... Que poderia dizer? Bom... Principalmente... Como seres humanos... Tenemos que refugiar... O nosso... En Deus... Ele é o único que... Que... Que tiene realmente... La resposta a todo isto... E Ele só sabe... Quando tudo isto vai a passar... E dizerles que... Realmente... Esto é algo sério... É algo real... É algo que... É algo que... Está afectando... A todo... O mundo em geral... Entende? Por primeira vez... É... A nível mundial... Estamos todos unidos... E atravessando... Por uma mesma situação... Porque é algo... Que está passando... Em todos... É algo que... Me passa a mim... Que me passa... A... A todo mundo... Me passa a mim... Me passa a ti... Me passa a quem... Me passa a todos... E é algo que... Realmente... Temos que tomar em sério... E ter... De verdade... Tener muita precaução... Porque é algo real... É algo que... Que realmente... Se está vivendo... Entende? E eu... Com a experiência... De... Ser madre... E ter passado... A minha filha... Por essa situação... Este... Pois eu posso dizer... É que... Realmente... En este momento... Não sabemos... A quem vai tocar... Donde... Nos vamos infectar... Solamente... Temos... Que tomar precaução... E ter... Muitos... Tenerse em Deus... E todos os dias... Pedirle a Deus... Que seja Ele... Quem... Meta a mão... Para que todo isto acabe... En algum momento... Bien... Tentando... 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 Empecialmente... Tentando...